A nova mecânica do jogo Drive Rush ela é usada para fazermos combos, e eu quero explicar isso aqui detalhadamente para vocês. E é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo, mais um vídeo do Street Fighter, e no vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre Drive Rush, que é muito importante aqui para que possamos fazer nossos combinhos, né? E avançar para cima do personagem, certo? Basicamente gurizada, o conceito de Drive Rush é esse, é você cancelar o seu golpe com ele para poder fazer seus combos, né? Assim você pega o personagem, o seu oponente desprevenido, e consegue fazer combos então. Cancelamento de golpes eu já abordei no último vídeo, vale a pena dar uma assistida, vou deixar linkado neste vídeo também. E aqui a gente vai abordar então como fazer este Drive Rush, certo? O conceito basicamente é esse, é você cancelar e avançar para cima do seu oponente. Como é que a gente faz então? A gente basicamente utiliza soco médio, chute médio, para que possamos fazer o avanço. Ou você pode simplesmente deixar, por exemplo, uma defesa, certo? Para poder aplicar. Eu tenho dois métodos de fazer o Drive Rush, que é justamente o manual e no cancelamento de golpes. Mais uma vez, cancelamento de golpes eu já abordei no último vídeo, dá uma assistida lá. Então como é que eu vou fazer? Eu vou segurar o Parry, que basicamente é o soco médio, chute médio, e vou apertar aqui, frente e frente. Fazendo frente e frente, a gente consegue então fazer o Drive Rush. E como vocês podem perceber, é o que ele faz ali, ele vai para cima, certo? Isso aqui também intimida o oponente, quando você faz isso aqui. Porque você vai dar poucos segundos para ele pensar no que ele vai fazer. Se o cara é avançado, o cara sabe o que fazer. Ele simplesmente mete um agarrão e vai te pegar, tá? Agora se o cara já é mais leigo, mais casual, como eu, ele vai dar uma apavorada e não vai saber o que fazer. Ele vai tentar defender, e é o que tu precisa para continuar. A outra forma que a gente utiliza o Drive Rush é no cancelamento de golpes, certo? Vamos pegar aqui um soco médio. Cancelamento de golpes, a gente espera a colisão no personagem. No momento que faz a colisão, você vai apertar o botão soco médio e chute médio. Ou, como eu falei, linkando defesa. Ele já vai fazer o Drive Rush. Ou você aperta frente e frente. Olha o controle virtual também, gurizada. Beleza? Ele já vai fazer então. Assim, você fazendo da forma correta, você já começa a fazer seus combos. Beleza? Basicamente, uma coisa básica aqui, né? Basicamente, uma coisa básica é boa. Mas, como é que eu faço, Douglas, para pegar o cara desprevenido? No caso, se você vai fazer manual, certo? O Drive Rush, é importante a gente abordar aqui que você precisa apertar o botão na hora certa. Para poder atingir o seu personagem, o seu oponente, ó. Como é que eu faço isso, Douglas? Basicamente, gurizada, você fez o arranque, já aperta o soco, tá? Que você vai fazer o golpe acertar. Porque percebam, gurizada, eu vou até a ponta da tela lá. Olha o quanto ele avança com o soco. Lembrando que a gente está no cenário de treinamento, já para vocês verem as métricas ali, né? Olha a linha embaixo ali, ó. Vê o quanto ele avança. Olha lá, ó. Certo? Em seguida que eu fiz o arranque, eu já apertei o soco. Então, ele tem todo aquele movimento à frente ainda para acertar. Lembrando que você precisa treinar também zoneamento, né? Ó, zoneamento. Você precisa fechar o seu personagem aqui, à frente do oponente, para que ele fique intimidado, né? Ó, a rasteira de... Espaço de uma rasteira. Ó, ó. Lembrando que se você acerta, ele acerta você também. Beleza? Então, assim, ó. Basicamente, aqui seria perfeito. Aí você vai fazer o Drive Rush. E, cara, isso aqui é importante vocês darem uma praticada. Por quê? Porque você precisa aprender, né? A como utilizar isso de forma correta para poder fazer os combos. Beleza? Eu tenho botado muitos combos aí nos shorts do canal. Que é os combinhos que eu acabo descobrindo aqui sozinho, jogando. E eu acho interessante compartilhar, né? Mas tem caras que destrói. Eu já vi vídeos dos malucos destruindo com o Drive Rush. Inclusive, tem caras que já aprendeu a fazer manual. Sem precisar fazer no cancelamento, né? Lembrando também, gurizada, eu apertei aqui agora o options, né? E botei as HUD para que vocês possam perceber. Lá em cima, certo? Eu tenho a barra de Drive. Lembrando que o Drive Rush come barra de Drive. O Drive Impact, ele come metade de uma barrinha daquela, ó. O Drive Parry, né? Corrigindo aqui. Ele come metade de barrinha. Mas quando você faz o Drive Rush, ele come uma barra inteira, ó. Certo? Aliás, come metade também. Mas se eu vou cancelar com o Drive Rush, é três barras, beleza? Que você gasta. Então, assim, tem caras, mano, que já estão fazendo o impossível, certo? Que é manual, para não gastar barrinha lá. Tem cara que está fazendo isso aqui, mano, ó. Vamos combinar. Vamos combinar, cara. Isso aqui, você percebeu ali que o primeiro Drive Rush que eu fiz, ele foi manual. Então, ele não comeu quase nada. Eu fui fazer o próximo na colisão do soco. Então, dá para fazer um combo monstro, mano. Um monstro, certo? E depois que você gasta todas aquelas barras ali, ele fica em estado Burnout, tá? Ó, estado Burnout. Aqui eu botei para recuperar, né? Mas ele fica cansado e você precisa esperar aquela barra encher. Então, é importante você administrar as barrinhas. Percebam que manualmente é só meia barra, né? Só meia barra. Mas, cancelamento com Drive Rush é 3 barras. Então, fique atento aí, beleza? Fique atento aí. E, gurizada, basicamente o Drive Rush vai te possibilitar isto. É você fazer o cancelamento, você fazer manual para que você atinja o seu oponente. Cara, esse Shin Shoryuken aqui é perfeito, mano. Curti demais, hein? Curti demais isso aqui. Beleza, gurizada? Drive Rush também não é um bicho de sete cabeças. Então, resumindo aqui o vídeo. Drive Rush você faz manual através do Parry, né? Drive Parry, dois à frente. E no cancelamento, que eu já abordei no último vídeo, de um golpe. Mas, Douglas, agora me lembrei, gurizada. Douglas, eu consigo fazer o cancelamento em qualquer golpe? Não. É apenas nos golpes que a gente abordou no último vídeo lá que vale o cancelamento, certo? Se eu fizer uma rasteira média, uma rasteira fraca, eu não consigo fazer. Ó. Ó. Ó lá. Olha o meu controlinho, pessoal. Controlinho virtual lá, ó. Eu tô fazendo, ele não vai. Então, assim, você precisa estudar o cancelamento dos golpes primeiro. Aí, sim, através desses cancelamentos você... Pô, eu sei que o soco médio cancela com golpe especial. Então, ele vai cancelar com Drive Rush. Beleza? É regra, gurizada. Viu de regra? Beleza? Ele vai cancelar todos os golpes canceláveis. Ele vai cancelar com Drive Rush também. Beleza? Gurizada, o vídeo de hoje é esse. Espero que tenham curtido. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.